Amigos e amigas de Jeremo Alvo, eu vereador Dr. Sidney, hoje na data de 11 de janeiro, uma terça-feira do ano de 2022, estou aqui no parque de exposições para mostrar uma situação indignante. Estou aqui com alguns carros, vejo as situações dos carros, eu estou indignado com isso. Esse carro aqui, que antes levava as pessoas para Salvador, que antes levava as pessoas para Aracaju, que antes levava os médicos para os PSF, está nessa situação. Isso é indignante, não pode ficar dessa forma. Vejam todos esses carros aqui no parque, parados, parados. Vejam, são 12 carros aqui da saúde, da educação, carro que antes era utilizado para levar pessoas para os hospitais, carro que antes era utilizado para levar médicos, os médicos para os PSF. Veja esse carro, a situação que antes era usado para vigilância epidemiológica. Está parado, está aqui no parque, sem uso nenhum, sem servetinha nenhuma. Vejam, caros amigos, vejam a população de Jeremoabo, como se encontram os carros que eram utilizados na saúde. Vejam esse carro, sem motor, sem motor. Isso é indignante, o que está acontecendo aqui no município de Jeremoabo. Vejam aqui, mais um carro. O carro que levava os médicos para o PSF do Monte Alegre. Todos esses carros aqui foram entregues aproximadamente 4 anos atrás, em perfeitas condições. E o que encontramos aqui é uma situação de total abandono, total abandono, que foi que foi feito no Hospital Geral Municipal de Jeremoabo. Nenhum outro vídeo, nenhuma outra denúncia, eu mostrei claramente como está a situação estrutural do Hospital de Jeremoabo. Todo mundo sabe como estão os ônibus da educação. Todo mundo sabe como está a estrutura dos colégios de Jeremoabo. Todo mundo sabe como é que está a situação das entradas do nosso município. Todo mundo sabe como é que está a situação das estradas de sinais da zona rural. Então é sede, são bairros, é zona rural, está numa situação catástrofe, uma situação catatrófica, que isso não pode ficar dessa maneira.